O vice-presidente Hamilton Mourão representou o Brasil no Fórum para o Progresso e Integração da América do Sul, ProSul, na cidade de Cartagena, na Colômbia. O encontro teve como discussão principal o enfrentamento à pandemia. O ProSul é um grupo formado pela Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru. A terceira reunião de cúpula do Fórum contou com chefes de Estado e representantes de parte desses países e também do Suriname. E assim nasceu ProSul, como um fórum, um lugar de encontro para compartilhar, colaborar, analisar, planificar, de uma forma livre, de uma forma direta, de uma forma sem burocracia. O presidente da Colômbia, Ivan Duque, lembrou o empenho conjunto para combater os problemas da região, como o narcotráfico, a pobreza e a pandemia de Covid-19. Um inimigo invisível e letal que amenazou a saúde pública, que amenazou também nossas economias e que requeria acções rápidas, sem nenhum manual, mas também acções coordenadas. O vice-presidente Hamilton Mourão, que representou o Brasil no fórum, afirmou que mesmo com o aumento da transmissão da doença, acredita que o país está mais preparado para combater a Covid-19 em 2022 e que as medidas tomadas pelo Brasil na luta contra a pandemia e os efeitos na economia merecem destaque. Desde o início da pandemia, em nenhum momento deixamos de lado a preocupação com o emprego e a renda de nossa população, de nossas famílias. Prestamos assistência financeira emergencial a um terço de nossa população. Essa determinação em conter os efeitos econômicos da pandemia, bem como as reformas estruturais realizadas pelo governo presidente Bolsonaro, oferecem uma base firme para a retomada econômica.